A Nami veio primeiro, a Doteia, porque ela era uma gata abandonada, e a Shaya, atenção malto, isto é verdade, que eu vou contar, e a Shaya era uma gata que apareceu no sítio onde eu vivia, e estava numa manilha, numa cena tipo de esgoto, sabes, uma manilha de esgoto. Que é uma manilha. Uma manilha é uma cena tipo, é uma coisa de cimento muito grande, e é onde corre a água, etc, etc, pronto. Era uma manilha que dividia ali uma, uma, está-me a faltar agora a palavra, uma, uma borda, digamos assim, é tipo um tubo. Ah, está. Então, o que é que acontece? A Shaya foi mordida por outro gato, só que quando foi mordida por outro gato, quando ela foi mordida, os dois dentes do outro gato ficaram na perna dela. Ficaram? Já, ficaram presos na perna dela. Então, a gata ficou dois ou três dias dentro de um tubo, e não ninguém conseguia tirar, e foram lhe dar comida, e não sei o quê. E ela não, e ela só se arrastava. A Frida infeccionou. Infeccionou. Já, e quando eu soube que ela estava lá, eu fiz tudo para tirar. Consegui tirá-la, e liguei para uma cena de, que dê apoio a gatos, que havia na minha zona, para tentar salvar. Só que ela estava com um batimento cardíaco muito alto, e eu levei de urgência, e quando a entreguei, ela tipo, pá, disseram que ela muito provavelmente ia morrer, e se não morresse, que nunca mais ia andar na vida. Eu, ok, tranquilo. Façam o que puderem, e depois eu volto. Então, fizeram-lhe a operação, e ela sobreviveu. Só que tinha muitos problemas de, de tipo de pelo, e assim, sabes? E então, ela, disseram que ela nunca mais andava. E se perguntaram se eu queria ficar com ela e fazer, como é que se diz, aquilo, reabilitação, mas é tipo... Tipo fisioterapia? Isso, fisioterapia. Já, perguntaram se eu queria fazer fisioterapia, e eu, já, tranquilo, eu faço fisioterapia. Então, trouxe a gata para casa, ela conheceu a Nami, não se deram nada bem. Então, eu fiz fisioterapia na gata todos os dias, tinha que fazer bicicleta, sabes? Ou seja, ela não sentia, ela não conseguia andar, e eu tinha que forçar as pernas dela todos os dias. Ah, para não acontecer aquilo da atrofia, a atrofiação do músculo, né? E, ah, para ela tentar tirar a atrofia do músculo e começar a andar. E, passado dois meses, ela começou a andar. E, hoje, ah, e os veterinários disseram que era, tipo, quase impossível. E, pronto, e ela ainda viveu durante um ano e tal, porque ela tinha muitos problemas de saúde, já, porque era uma gata de rua e aliada àquele problema que teve. Ah, e pronto, e foi essa a história. E, hoje em dia, só tenho a Nami, e a Chaya foi uma gata que passou por aqui. E, ah pá, ela não, ela, por exemplo, não conseguia ir a área aí ao início, mijava-se toda. E, ah, mas depois conseguiu, e conseguiu ter uma vida mais normal e mais feliz. Mas, pronto, infelizmente, um dia depois, eu dei com ela, não aparecia, e eu dei com ela, tipo, ela foi-se esconder, porque ela devia estar em sofrimento e foi-se esconder, e morreu, tipo, num cantinho, assim, sem, pronto, sem ninguém, para não chatear ninguém, foi o que eu acho. E, pronto, foi uma história que me tocou muito. É, dizem, dizem que os animais, quando estão para morrer, né, falecer, que eles fogem. E, ah, e ela, então, foi, tipo, só foi, e aí depois encontramos-a, mas ela estava assim, coisa. E, pronto, e olha, foi esta a história. Não foi um ace, mas ela foi muito feliz enquanto durou. Acho que... É, foi pouco tempo, mas sem lembrar dela, né? E, ah, ela trouxe alguns problemas na altura, sabes? Isto porquê? Porque eu não sou o gajo que tu sou hoje, ando aqui neste carrão, todo, né? E ela, então, tinha que comer uma ração bué específica, porque ela tinha um problema de pele, em que se comesse uma ração que não era aquela específica que o veterinário receitava, ela começava a sangrar de... Criava bué feridas, tipo, era bué da Estranho. E ela mordia-se muito, arrancava pele, depois criava feridas, e isso era, provinha muito da ração. Ela era uma gata difícil, mas pronto, foi feliz. Devole até!